Bom, então pessoal, aqui ó, pra anestesia, o que que eu faço? Eu já vou direto lá na união palato duro e palato mole, e aí eu vou dar a primeira anestesia aqui, que é a mais chatinha, o paciente reclama, porque é a primeira no palato, aí eu vou despejar um pouco de anestesia aqui, ó, essa é o paciente reclama um pouquinho mais, depois as outras, como eu já peguei aqui bem na saída do palatino maior, pois normalmente as outras são um pouquinho mais confortáveis, vamos ver, ó, então eu dei aquela primeira anestesia lá atrás, que é onde o paciente reclama um pouco mais, agora eu vou dar a outra, vamos ver se vai ser muito chato ainda, como é que tá, Sandra? Melhorou? Viram? Então assim, eu dei aquele primeiro pontinho lá atrás, abre bem, abre bem, lá atrás, que aí o paciente reclama, aí agora mais pra frente a complementação já tá um pouco mais suave, tá vendo, já tá um pouco mais suave, tá suave, sabe? Aham. Viu? Então, quer dizer, até a técnica anestésica influencia pro paciente ter conforto. Ok, eu já medi a área receptora e eu necessito de 30 milímetros de comprimento do enxerto. Aqui, por causa da, eu até poderia vir desde lá, ó, intersecção do palato, venho aqui e aqui dá 30, poderia fazer uma tira pequenininha de 30 ou uma tira mais larga de 15 por 6 e dividir. Então tá bom, ó, então eu vou tirar um enxerto de 15 por 6 aqui dessa região e não sei se dá pra vocês notarem, mas aqui, né, clinicamente a gente vê que o palato dela é raso. Então, por ser um palato raso, então a minha preferência aqui vai ser justamente pelo EGL desepterizado. E aí eu vou fazer o curativo aqui pra vocês verem, tá bom? Então eu venho aqui, ó, coloco a sonda, penetro a ponta da lâmina, percorro aqui os 15 milímetros. Aí, então, eu fiz essa primeira incisão de 15. agora eu vou fazer por 6, coloco a sonda aqui, ó, venho aqui 6 milímetros, 6. E aí agora eu vou percorrer, ó, manter os 6 milímetros aqui, ó. Agora eu venho aqui, faço outra incisão aqui, nesse sentido, por 15, por 15 também. 15 milímetros, tá? E agora eu vou fazer esta incisão aqui, ó. Pronto. Tá? Delimitei o meu enxerto, tá? 15 por 6. Agora que eu fiz essa primeira incisão, ó, vou dar uma afastadinha, um terceiro aqui, uma pisturezinha aqui de onda, uma afastada. E agora, o que que eu vou fazer para respirar? Eu vou fazer o retalho dividido entrar por baixo. Qual que é, muitas vezes, a dificuldade nessa hora? Manter espessura. Então, eu entro um pouquinho por baixo aqui. Entro por baixo, um pouquinho, ó, no plano, e vou, ó, levantando a terceira. Tá, ó, ó, aí, ó, eu entrei um pouquinho assim, inclinadinho, para dar uma primeira abertura, só a pontinha da lâmina, e aí agora eu vou entrar com a lâmina bem embaixo do enxerto, ó, tá vendo? Vou bem por baixo, ó, tá vendo? Ó. Ó, levantou um pouquinho, tá vendo? Vem aqui, vai abrir o cu. Tá vendo? Tá vendo? Não, tá vendo? Tá vendo aqui, vai abrir o cu. Tá vendo aqui, vai abrir o cu. Não? Não. É nono. Respira ali. Ó, tá praticamente solto já. Respira. Respira, vem aqui. Então, aqui posso. Tá tudo. Vamos esperar mais. Isso. Vamos enxergar aqui. Pronto. Então, aqui estão os meus pontos. Muito bem. Então, está aqui o nosso colágeno. Vamos colocar ele aqui. Não aspira. Cuidado para o cidadão. Fazendo um tipo de uma cantina festonada aqui. Quando eu passo o fio, eu procuro pegar um pouco da borda da irmãspom. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Agora sim, é bem gota a gota, tá? Eu vou colocando o cianocrilato no brush e vou dispensando ali. Ó, está praticamente feita a casquinha. Vou passar só um pouquinho nas bordas, pra ter um pouco mais de aderência, né, da casquinha e na tecida. Entenderam? Então, além de eu passar bem em cima, eu aplico um pouquinho nas laterais, pra essa casquinha ficar bem grudada no tecido. Agora que está com essa casquinha que já tomou presa, dá só uma secadinha, ó lá, ó. Agora eu vou aplicar, como ela fica rugosa, agora eu vou aplicar a Flow. Tá aqui, ó. Então fica uma casquinha meio rugosa, tá? Então agora a gente aplica um pouquinho da Flow, só pra deixar essa superfície mais lisa e com menos aderência de placa. Aí o paciente vai passar a língua aqui e vai sentir lisinha, uma casquinha lisinha. E senão, às vezes, fica aquelas pontinhas meio agudas, né, passar a língua incomoda um pouco. Ó, que bacana, boa. Legal, né? Dá uma cor, né? Pronto. Ó, deixa eu passar o dedo aqui, ó, e sente uma casquinha lisinha. Passa a língua, Sandra, vê se tá confortável. Aham. Tá tranquilo, lisinho? Aham. Viu? Então é isso, esse é o curativo, ó. Curativo bem confortável pro nosso paciente. Vou ter que descansar dois minutinhos aí. É que eu vou perder dois minutinhos aí. Passando, passa aí. Engage. Tranquila, tem um ponto operatório tranquilo. Aê. E se precisar fazer o outro enxerto, ela faz na boa, sem medo. Aê. E ela vai precisar, porque ela tem que fazer o enxerto de... Faz, velho. Né, Sandra? Então tá bom pegar a tua louva agora. Agora eu vou operar a receptura. Então aqui, ó, veio um excessozinho de gordura. Eu vou limpar isso, ó. Não preciso desse tecido aqui. Ó. Vendo aqui, ó. Aqui ainda tem um pouquinho de... De gordura. Eu venho com a tesourinha. E removo... Esse excesso de gordura. Tá, ó. Aqui tá o epitélio. Então, como eu disse, né, o... O palito de madeira aqui ajuda um pouquinho nessa questão que ele... Tá vendo? Ele dá uma prendidinha. Você coloca numa placa de vidro, algum outro material assim, mas liso ele samba muito. Então aí, aqui a gente vem, né, vou daqui da metade pra lá, né, desepitelizando, ó. Então é uma casquinha que a gente remove de epitélio. Tirei aqui. Vou limpar a borda aqui, ó. E tirar um pouquinho daqui, ó. É fácil, viu, de diferenciar o epitélio do conjuntivo. Não é difícil, não. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Dá pra ver a diferença, ó. Conjuntivo e epitélio. Aí eu vou inverter aqui. Tá certo a câmera aí? Dá pra ver? Tá vendo pra ver. Beleza. Então aí eu vou... Vou segurar daqui e vou pra lá. Remover o epitélio aqui, ó. Então, ó, falta só essa faixinha de epitélio aqui pra desepitelizando, ó. Aqui, ó. Então uma lâmina nova, uma lâmina boa. Você passa, é... Uma beleza, né? Ok. Então agora eu tenho o conjuntivo. Eu removi aqui... Lembre que eu removi aqui o enxerto, né? Que eu queria tirar cerca de 15 por 6. Então agora eu vou separar, né? Um pedaço de enxerto pra cada lado. Tá bom? Vou pegar aqui, ó. Vou bem no meio e vou... Dividir o enxerto em dois. Pronto. Agora eu tenho duas faixas de aproximadamente 15 por 3. Pela densidade desse enxerto, pela qualidade desse enxerto, é suficiente pra modificar biotipo e temos uma boa qualidade, né, de enxerto e um bom resultado, ok? Vou deixar esses enxertos no soro agora e vou partir pra trabalhar a área receptora. A técnica que eu vou mostrar pra vocês de recobrimento é uma técnica que ela se originou de uma técnica que chama vista, tá? E que depois nós fizemos uma modificação nessa técnica, tá? Então, por que que eu acho ela muito legal de fazer e também acho muito interessante de ensinar, de mostrar pra quem nunca fez, que tá começando? Porque eu acho que é uma técnica muito segura, né, e relativamente fácil de fazer. E ela é segura no sentido de que ela é uma técnica de túnel, porém, ela não trabalha via sulco. A maioria das cirurgias de túnel que tem, você tá trabalhando sempre via sulco, então você vai... Então você... isso requer que você utilize instrumentos especiais, lâminas especiais, né, lâminas de beavers e tal. E você corre sempre risco de dilaceração de margem, de rasgar, machucar o tecido, tanto na hora da manipulação, quanto na hora de colocar o enxerto de conjuntivo. Então essa técnica, como você vai trabalhar sempre via... via incisão vista, então ela é... se torna mais segura nesse sentido, tá certo? Então aqui, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos trabalhar fazendo duas incisões vista. Eu posso trabalhar com uma incisão aqui na região do lateral e trabalhar lateral e canino. E uma outra incisão aqui posterior pra trabalhar o segundo pré, tá? Então a intenção aqui, ó, o lateral tem uma pequena redração. Caninos e pré-resmolares tem uma redração um pouquinho maior, tá? Então eu vou trabalhar com uma incisão aqui na região de mesial do lateral, tá? Eu fiz uma incisão aqui, mas essa incisão tem menos de 10 milímetros e uma outra incisão aqui na região entre pré, primeiro pré e canino, tá? Então com duas incisões apenas eu consigo trabalhar esses quatro dentes. Aí, a vista original, ela trabalharia totalmente sobre o perióste. Então eu já entraria agora com o descolador e saia descolando tudo. A modificação que a gente propôs é pra separar a mucosa do músculo. E permitindo um pouco mais de mobilidade ao tecido. Porque sempre quando o músculo tá preso, a mucosa tá presa no músculo, você corre o perigo de ter essa ação do músculo, né? E isso aumentar a recidiva. Além disso, quando você não separa a mucosa do músculo, você tem dificuldade de recobrir retrações maiores. A partir do momento que eu separo a mucosa do músculo, né? Que eu vou mostrar aqui como que eu faço, ó. Então eu vou entrando, tira só o açougador um pouquinho que tá na minha frente. Ó, então eu tô separando aqui, ó, a mucosa do músculo com a lâmina. O que que acontece? Eu elimino a ação muscular. Tá certo? Entendeu? Então essa é a intenção de se fazer essa incisão aqui com a lâmina, ó. Entrando com a lâmina aqui. E assim eu divido, eu separo a mucosa do músculo. E elimino a ação muscular aqui. Então aqui, ó, eu tô entrando com esse bisturi de órgão justamente pra confirmar a incisão, né? Ver que tá aqui a... Eu tô separando bem a mucosa do músculo. Vou até sair com o bisturi de órgão aqui, ó. Provando que tá um túnel aqui, certo? Porém esse túnel, então, ele... Tô na região de mucosa, tá? E aí depois eu tenho que fazer esse túnel também na região de... De gengiva inserida, tá? Então eu vou fazer uma intra-soucolar aqui, ó. Vou fazendo aqui uma intra-soucolar. Intra-soucolar nos dentes aqui, ó. Uma gengiva extremamente fina, né? Porque a própria incisão intra-soucolar, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque qualquer dilaceração aqui de margem de rival pode colocar a cirurgia em risco, tá? Então daquele ponto onde a gente tocou a lâmina, né? Dividiu a mucosa do músculo e tocou a lâmina no osso. Então daquele ponto para o clusal, nós faremos de espessura total. Ó, então eu vou soltando aqui, ó. Mas já tá soltando a margem ali. Vai soltando, ó. Ó, tá vendo a margem do pré já bem soltinha? Já recobrindo. E preso de novo aqui, com o fio pronto. Ó lá, ó. Então esse tunelizador, ele tem uma angulação que me facilita a vida aqui, ó. Então olha a posição que eu tô entrando com o instrumento, tá vendo? Tem que ver? Então veja, aqui, ó, é tudo subperiósseo, né? Tudo de espessura total. Ó, tem umas preguinhas, às vezes tem umas preguinhas assim. E aí vai soltando, ó. Ó, ó, ó. Olha a mobilidade agora. A partir do momento que soltou bem, ó, começa a ter essa mobilidade do tecido, ó. Entendeu? Vou checar aqui, ó. Ó, tô sentindo uma fibra muscular presa aqui, ó. Então eu checo se tem alguma fibra muscular que está prendendo alguma coisa. Tem fibra muscular prendendo, eu entro aqui, ó, e solto, ó. Libero. Tá vendo? Eu venho com a lâmina e libero aqui, ó. Pronto. Venho aqui com a lâmina e libero. Então eu separo a mucosa do músculo. Assim, o músculo não vai ter ação durante o período de cicatrização. Que é, na verdade, o conceito do próprio subverso do Kevin. Então, ó, vamos ver como é que tá isso aqui, ó. Então a mobilidade do tecido, ó. 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 Tá, eu não tô fazendo pouquinha força. Tô fazendo uma força controlada. Tá? Vira um pouco o rosto pra mim. Ó. Beleza. Então, lateral. Já tá com uma bomba. Já se eu soltar um pouquinho mais aqui. Às vezes a gente tem que também soltar um pouquinho o dente vizinho. pra dar mobilidade no dente que a gente quer, tá? Olha lá. Olha lá, agora sim. Então, lateral cobrindo, canino cobrindo, primeiro pré cobrindo, segundo pré cobrindo 100%. Bom, agora é a hora de cuidar do tratamento de superfície. Então, é aquilo, apesar do paciente estar super saudável, evidentemente essa dentina que está exposta ao meio bucal, ela vai ter aquela contaminação superfície. Olha a minha pedra, ó. Dá absolutamente arriscada de tanto, tá, fia? Então, é o primeiro que eu preciso tornar essa superfície da dentina biologicamente aceitável para uma adesão epitelial. Correto? Correto? Correto. Correto. Vamos raspar aqui, ó. Canino. Araza um pouquinho, por favor. Uhum. Tirar apoio. Canino. Pré. E o segundo pressa. Então uma vez o instrumento afiado, bacana, nós temos aqui uma toção fácil, rapidamente eu já alisei, descontaminei as pedidos de placa. Quando vocês fazem, por exemplo, um preparo cavitário com broca, o que forma ali dentro da dentina? A lama dentinária, certo? Esmirleia. Aqui também tem. Só que para a gengiva não é legal ter uma sujeira, uma lama dentinária. Então o que nós fazemos? Nós aplicamos EDTA gel 24% nessa superfície radicular para remover esse Esmirleia. Pronto. Esse EDTA gel, ele fica por dois minutos a gente. Agora aspira bem e lava bem com soro fisiológico. Agora então é a hora de fazer a fixação dos enxertos. aqui ó. Então ó pessoal, então os enxertos aqui ó, então o enxerto para o incisivo lateral e para o canino e um enxerto para pré-molares. Então é uma situação, então você vê ó, é um enxerto fino né, mas é suficiente, porque ele vai ficar bem aonde eu quero, na região cervical. E também enxertos muito espessos para dente, às vezes acaba ficando feio né, você fica com aquela gengiva grávida. vai ficar muito grotesco, isso aqui não é interesse, o interesse é finalizar de uma maneira natural. Pronto, então ele entra na papila e sai no suco. Agora eu vou trabalhar com a parte posterior da agulha, tá? Então ó, entrei na papila e sai no suco. Agora eu vou trabalhar com a parte posterior da agulha. Eu vou com o lado posterior da agulha que é justamente para a agulha não perfurar nenhum tecido, não enganchar nenhum tecido. Saí na incisão. Agora eu vou pegar o enxerto, vou lá com aquela minha pinça corda. Qual que é a pinça corda? A pinça corda é a pinça que tem uma bolinha na ponta. Então, aí passei aqui e agora eu faço o caminho inverso. Entro aqui ó, faço o caminho inverso. Entro aqui, saio, entro no suco e saio na papila. Pronto. Vem lá. Tá vendo? Ele vai, vai chegar aqui ó. Vai chegar lá na ponta. Tá aqui ó, já. Aí é bem legal assim ó, quando fica a pontinha do enxerto pra fora, pra depois... se ele vai lá pra dentro aí eu perco ele. Então agora eu vou dar um nozinho e prendi o enxerto aqui, mais um pontinho. Tá feito, tá preso aqui. Eu vou entrar com a agulha na papila mesial do primeiro pré. Tá? Porque esse enxerto vai pegar segundo pré e primeiro pré. agora eu entrei no suco, via suco saio na incisão. Agora eu vou pegar esse pedacinho de enxerto que tá aqui ó. E aí agora ele vai voltar e vai sair com a agulha aqui ó, na papila de volta. Pronto. Pronto ó. Aí agora ó, então o enxerto ele tá aqui ó, ele tá daqui e vindo pra cá. Agora eu vou levar o enxerto pra cá ó. E agora aqui né pessoal ó, então agora o outro enxerto vai ficar nesta região. Mesma coisa, entro aqui com o fio na papila e saio no sulco. Do sulco vou com a parte posterior da agulha, saio na incisão. Ok. Agora eu vou pegar o meu enxerto. E aí eu volto da incisão, eu venho já perfurando a papila aqui ó. E aí ó, essa é a parte mais legal. Beleza? Pula lá pra dentro. Eu vou dar um nozinho aqui pra ele estabilizar. Então veja, numa situação como essa vela aqui, se eu trabalhar totalmente via sulco, eu vou ter muito mais dificuldade pra colocar o enxerto, pra passar o enxerto por baixo. Porque pra ele, às vezes pra ele entrar no sulco ele, ele não passa né. A gengiva é muito fina, corre a risco de dilacerar a margem. E todo aquele afastamento né, que eu fiz pelas incisões, se fazer aquilo via sulco é muito mais difícil e mais perigoso também né. E agora eu venho aqui né, nesta região aqui também. E aí eu passo por baixo, aqui ó. Eu consigo passar por baixo e sair no outro sulco. Eu sempre com a parte posterior da agulha. E agora com a parte posterior da agulha eu vou sair lá na incisão. Ok, saí aqui, agora eu vou pegar o outro, a outra ponta do enxerto que esta aqui ó. E vou passar a agulha aqui, passei a agulha. E aí agora fazendo o caminho inverso. Vem pra cá. Com muita tranquilidade. Vem pra cá. E aí agora eu saio aqui na papila já perfurando. Ok. Agora eu vou puxar as duas pontas ó. Pronto, o enxerto veio pra cá. Olha o volume que deu, deu pra perceber o volume? Que formou? A espessura? Sim. Um nozinho. Então veja ó. Praticamente sem as suturas estabilizadoras a margem já tá no lugar ó. Já recobriu aqui, já recobriu aqui, recobriu aqui. Mas mesmo assim nós vamos fazer agora as suturas adesivas. Então nós trabalhamos aqui com suturas adesivas pra estabilizar a margem. Não preciso puxar muito né, só puxar um pouquinho e estabilizar isso pra deixar cicatrizar. E só por último é que eu vou suturar as incisões vistas. Técnica adesiva né. Então vamos colocar um pinguinho de ácido aqui, um pinguinho aqui. E... 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 adesivo. 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 Olha, o canino quase nem dá vontade de suturar, é tão estável que está isso aqui, normalmente não tem problema, tá? Tá bom. 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 E agora é só remover essa quantidade de fios aqui. Tá? Tá bom. de fiozinhos.